Um cruzeiro. Nossa, eles estão na mínima. Que devagarinho. No dia da Força Aérea, na cidade de Piracicão, em São Paulo, a Espanhola opera desde 1983 com as aeronaves M7 Tucano. Agora é um bando de ganso. A primeira sequência do Marabas, com as 7 aeronaves de temperatura B, mergulha para ganhar o seu tempo e receber o looping. São 7 aeronaves numa distância tão maior que 2 metros. Finalizam o looping, se preparam para uma cena grande. Tem um avião muito de novo. A Espanhola de Marca, com cerca de 20 anos, tem 53 anos de história. É a escolhida por maior número de demonstrações de todo o mundo. Executam agora uma nova cena de ônibus, na esquerda. Mudando a curvatura para a Delta 7. Aliga que o mais hoje espera. Imagine que nós entregamos um salão para o Literário Acrónia... Prepara a cidadania capital graça. Mar chapucan蘭... ... para o internacional presidente. Vai só por ti. Ans, oitude que isso devesta integral. Torial Madrid Fimnes, oi chợ de Marcosかな painful Ordo, Tual IV. Na nossa frente, se preparem para o break, vamos acompanhá-lo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a água, cerveja, refrigerante, geladinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parafuso, parafuso, recuperou. O cara consegue dar só duas parafusadas e voltou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse é o barril, entendeu? É um tunô onde ao invés de me girar em torno do êxito do avião É um recorde, os guias de Deus, com maior número de aeronaves, em torno de ponta-cabeça Foram 12 aeronaves, de cabeça para baixo E agora a passagem, de ponta-cabeça, sem caramáter É, agora estamos indo, ó Agora eles podem nos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí